Finalizamos os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil e a gente faz aquele giro com vocês aqui. Mesmo placar dos dois jogos na quarta e mesmo placar dos dois jogos na quinta. Na quarta os visitantes venceram, na quinta venceram os mandantes. Na quarta-feira tivemos a vitória do Flamengo como visitante contra o Bahia. 1 a 0, gol de Bruno Henrique de cabeça. O Flamengo leva a vantagem para o Rio de Janeiro, no Maracanã. E o Galo também venceu, só que o São Paulo no Morumbis. Com gol no finalzinho, marcado por Bataglia de cabeça. Ele já tinha marcado o gol da classificação do Galo contra o San Lorenzo na Libertadores. Nesta quinta-feira tivemos o jogo entre Juventude e Corinthians. Vencido pelo Juventude, o mandante leva a vantagem para a Itaquera. E o Vasco da Gama vence com o gol dele. Hugo Moura, lei do ex, de virada, assim como no último jogo em São Januário pelo Brasileiro. Portanto, Vasco 2, Atlético Paranaense 1. Aqui está 1 a 0, mas foi 2 a 1 para o Juventude sobre o Corinthians. 1 a 0 Flamengo no Bahia e 1 a 0 Atlético Mineiro no São Paulo. Portanto, todo mundo aí não teve nenhum empate. Alguém tem vantagem. O Vasco leva vantagem para a Arena da Baixada. O Galo leva vantagem para Belo Horizonte. O Flamengo leva vantagem para o Maracanã. E o Juventude leva vantagem para São Paulo. E eu te pergunto, quem vai para a semifinal, comenta aí. Por enquanto, é Vasco e Galo e Flamengo e Juventude.